Seguramente, a neoempresa, um dos pré-requisitos fundamentais, são líderes também que pensam de uma forma diferente. Quer dizer, também, talvez o conceito mais usado de administração, um dos campos mais estudados, seja esse de liderança. Ele é tão antigo quanto a administração. Porém, as teorias de liderança, as práticas de liderança, que também foram usadas no século XX, elas já não servem mais. As empresas estão formando líderes também para uma realidade que já não existe mais. Aliás, não estão formando líderes. As empresas estão preocupadas em formar mais gerentes eficientes do que líderes eficazes. Então, nós temos que formar líderes para uma nova realidade. Nós temos que formar líderes para o futuro e não para o passado. E, infelizmente, a gente faz programas de liderança, às vezes, olhando o mundo pelo espelho retrovisor, olhando para o que deu certo no passado. Nós temos que formar líderes para 2015, 2020. Nós temos que entender como será a realidade de 2015, 2020, para começar a formar o nosso líderes hoje, para essa realidade futura e não para o que funcionou lá em 1995 ou no ano 2000. Então, essa nova forma de pensar sobre liderança exige um novo perfil do líder. Isso é o que eu trouxe a mãe, e você foi muito feliz em colocar isso. A neoempresa requer o neolíder. Então, o que é esse neolíder? Esse neolíder, ele não acredita em certas coisas que nós acreditávamos no passado. Por exemplo, certos mitos que a gente tem que se libertar e se livrar para poder pensar no neolíder. Um dos mitos é que liderança é sinônimo de carisma. Isso é um mito, um erro que a gente tem que se livrar rapidamente. O outro é de que o líder já nasce pronto. Outra bobagem muito grande. O outro é de que existe um estilo ideal de liderança. O outro é de que liderança é sinônimo de cargo. O outro é de que o líder forma seguidores. Quanto maior o número de seguidores, mais competente é o líder. Isso não é liderança, isso é popularidade, isso é celebridade, não é ser líder. O líder precisa de conteúdo, o líder tem que ser diferente. Então, nós temos que nos libertar de certos mitos da era industrial ainda, da era, dizer assim, moderna, para ir para uma era pós-moderna, que é essa do século XXI, e pensar numa nova realidade. Então, tem algumas forças que eu acredito que esse neolíder terá que ter para ter sucesso. Eu já começo a ver isso, eu estou muito feliz, em vários líderes, inclusive aqui no Brasil. Esse líder tem que ser capaz de formular com a sua equipe uma causa, uma bandeira, uma coisa que dê significado ao trabalho e à vida das pessoas. Quer dizer, o líder, o neolíder, ele é um criador de significado para a vida dos seus liderados, junto com os seus liderados. Ele formula uma causa, causa com semagústico, uma causa que enobrece o trabalho, que faz com que a pessoa sinta orgulho de fazer, de pertencer a alguma coisa. E a pessoa, quando sente orgulho, dá o melhor de si. Então, essa é uma característica do neolíder, buscar significado para a vida das pessoas e dar significado. A segunda característica é o líder que forma outros líderes, não apenas seguidores. Isso também é uma coisa contundente, muito diferente do que era no passado, que o líder apenas se preocupava em formar seguidores. O neolíder tem que formar novos líderes, não apenas seguidores, para dar perpetuidade. Eu sempre digo que uma empresa do futuro, essa neoempresa, ela tem que ser, tem que montar uma fábrica de líderes. Ela precisa de neolíderes que formem outros líderes. Essa é outra coisa bastante importante. O terceiro, esse neolíder, ele tem que surpreender pelos resultados, ele tem que fazer mais do que eu combinava. Não é aquela coisa, ah, eu bati a minha meta. Bater meta é coisa de gerente, não é coisa de líder. Então, o líder, o neolíder, ele não se preocupa apenas em bater meta. Ele procura em fazer mais do que eu combinava. Ele procura surpreender pelos resultados. E não é só resultado econômico, não é só o número, não é só retorno, não é só faturamento, não é só despesas. É o resultado também qualitativo, de imagem, de reputação, de confiança, de clima, de felicidade nas empresas, de satisfação dos clientes. Esse é o papel do neolíder também. Esse neolíder inspira pelos valores, não apenas pelo carisma ou pela hierarquia. Inspira pelos valores. Não aqueles valores que ficam escritos na parede da empresa, mas atitudes. Ele lidera pelo exemplo, ele inspira as pessoas pelo exemplo. Pelas atitudes, pelos valores. E isso também é uma coisa bastante significativa dos nossos líderes atuais, que buscam apenas inspirar pela hierarquia, ou pelo carisma, ou pela simpatia, ou pela premiação, e de certa forma até pela manipulação que procura fazer dos seus subordinados. Coisa que acaba virando apenas uma liderança de curto prazo. Ela só é sustentável no curtíssimo prazo. Nós estamos falando aqui do neolíder que vai ajudar a construir a neoempresa do futuro pra criar empresas realmente muito mais autossustentáveis e longevas do que o que elas são hoje. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma